O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui para o canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Pessoal, fomos surpreendidos nesse domingo por um comeback do Kepler, né? Tipo, não tão surpreendidos assim porque o comeback estava programado para segunda-feira. Mas como muitos lançamentos no K-Pop, eu acreditei fielmente de que a gente só teria a música junto ao álbum na própria segunda-feira. Mas é raro. Mas de vez em quando, de vez em sempre, acontece de sair um dia antes. E aí domingo é que hoje nós estamos com o MV em mão. Graças a Deus! Um ano e meio de Kepler. Pra quem não sabe, quem tá perdido no bailão, o Kepler se originou do Ghost Planet, né? Aquele reality maravilhoso. A versão feminina do Boy's Planet que a gente tá tendo agora. Reality show da M.NET. Que debutou um grupo que teria dois anos e meio de lançamento. Mesma coisa que aconteceu com a Izone, né? A expectativa pra esse ano final do Kepler é muito alta. Muito alta. A expectativa pro pós-grupo é tão grande quanto. Ainda mais depois de tantos sucessos advindos de um grupo como a Izone e o seu pós-grupo, né? A gente tem uma maratona do IOI e do One-on-One dentro das nossas maratonas no canal de cortes em que a gente fez algo muito parecido, né? Naquela época o IOI e o One-on-One só tinham um ano de lançamento. E aí você vê vários gigantes da indústria espalhados por aí. Não foi diferente com a Izone, né? Foi ainda maior. O Kepler, dentro desses três grupos vindos do Produce, ele tá tendo um desenvolvimento um pouco mais morno, né? Muita consequência das polêmicas que o Produce 48 se envolveu. Bem, os realities não foram tão levados a sério depois. A gente teve uma mudança de nome, né? A marca Produce é muito forte. Mas as coisas estão voltando mais ao normal agora com o Boyz Planet. Eu, como fã, tenho um álbum aqui do Kepler do meu lado, né? Tenho muita expectativa pra esse ano final do grupo. Os medleys, os teasers desse comeback foram os que genuinamente mais me empolgaram desde a sua estreia. Cara, o conceito tá muito legal. Muito legal. E não posso deixar de citar, né? A gente tem produção de Izaguerra, uma brasileira que já se envolveu em outros projetos no K-pop, como foi uma B-side... chamada Dimension, do Triple S. Muito boa. Eu gosto muito do Triple S. A gente tem vários decks no canal. Vale a pena você dar uma olhada na música. Talvez não seja a música que mais te chame a atenção, por ser um B-side. Mas ver a própria Isa envolvida numa title brasileira como somos, né? Com certeza deve empolgar você um pouquinho a mais depois de ter essa informação. Cara, o MV visualmente tá incrível, né? Pelo menos se ele seguir a ideia dos medleys, eu acho que vai surpreender bastante. A música, a empresa menos spoilou a title do que as outras B-side do álbum, né? Então, vamos lá. Vamos descobrir. A música... Que grupo visual o Kef, lembra? Nossa, esse sintizinho a gente viu no medley Caralho, não esperava, não esperava essa mudança A música é quase a arembi ali no refrão, eu não esperava Essa dobradinha da Yohei, cara, é muito forte, tá? Muito forte O refrão é muito bom, né? Acho que dá pra gente gravar isso aqui, é muito bom Muito bom mesmo Acho que é o ponto alto da música A gente vai ver o MV mais uma vez Ele parece que tá lindo, mano Tá muito lindo, tá muito bem editado, cara Grande barriê Muito forte Muito bom o refrão ser tão repetitivo na música Porque eu realmente achei a parte mais forte Cara Eu gostei bastante da música Eu acho que eu não me exaltaria em dizer que é a minha favorita também Das três Cara, eu gosto muito das titles do Kepler, cara Tipo, eu gosto de De refresh Eu gosto bastante de refresh Eu gosto bastante de Wadada Eu gosto bastante de up Então, cara Eu achei o MV lindo Não me surpreendeu visualmente Eu gosto dos lançamentos japoneses do Kepler O debut não tanto O último comeback que a gente teve agora Eu achei maravilhoso E, pô, eu acho que a Wake 1 faz um trabalho com o MV bonito Eu acho que desagradou muitos Talvez por uma questão de conceito Por serem conceitos mais jovens Mais teen Eu não surpreendi tanto a rapaziada Mas num conceito tão maduro Quanto esse aqui Não é tão maduro Tipo um sexy, né Mas por um conceito mais maduro Dentro dos que a gente viu até agora Eu acho que fica claro O trabalho bom da Wake 1 Nessa parte, tá ligado? Eu gosto dos MVs Eu acho que é um assunto polêmico Porque divide as pessoas, né Quanto às edições, velho Eu adoro esses recortes Essas partezinhas São muito lindas Muito lindas Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade De ver o Medley Muitas pessoas pediam pro Reggio pro canal Mas é algo mais difícil da gente mandar É muito raro a gente mandar É... Eu achei a estética muito linda Tanto daquela parte Você vê isso mais nos álbuns físicos, né Do estádio Tanto a parte que elas estão dentro da casa Tipo, é muito bonito A gente não teve isso aqui no MV Infelizmente Mas o MV se sustenta sozinho Ele é bem bonito Eu vou comentar um pouco mais em cima Confesso que eu tive medo De ser mais uma música Em que a barria não ia ter muitas partes Mas ela até tem uma partezinha ali no final, né Eu acho que quanto à distribuição de linhas Algumas integrantes vão ter mais partes Naturalmente Como a Che Rion Que é a center, né Por conta do primeiro lugar No reality show E a Dayon Que sempre canta E faz o rap Bom, essa transição aqui é muito foda E aqui, tipo Eu achei interessante Porque é muito comum você ver Aqueles robôs no K-pop Que vão mudando assim, né Aquelas garras Você já tem pré-programado Pra onde você tem que olhar, né O Ivy brinca com isso Em after like Tipo, que elas estão olhando pra câmera Só que, tipo Esse não é o robô, né A câmera só vai mudando de lugar Só que dá essa mesma impressão Isso é muito legal Gostei bastante Pô, essa transição é perfeita Na questão visual A Marie, a Eugene e a Sheltine Estão incríveis, mano É a visual line, né A tal line Essa parte é muito boa, né Isso, cara O vídeo é muito lindo, mano Eu gostei bastante da música Mas o vídeo consegue ser ainda mais foda Que a música Nossa, a parte Eu não acho que a música precisava dessa parte É muito raro eu meter essa, hein É muito raro eu chegar A contestar a decisão do Pô, mas Não sei, tipo É o que eu gosto muito do R&B Eu sou muito viciado em R&B Mas eu acho que é uma tendência, né Quem sou eu pra falar sobre as tendências Mas eu não acho que é algo que atrapalha a música, não Não acho que deveria ser removido, não Tá ligado? Não é algo que me impede de gostar da música E é algo que acontece em muitos comebacks atualmente Tipo, você tem um... Caralho A música mudou, tá ligado? Eu acho que muitos... Muitos MVs principalmente Precisam desse momento atualmente, tá ligado? Se você pegar a semi-free do Twice Que você tem só o baitzinho ali De que a música acabou Pô, é muito forte Tipo, isso acaba dando um replay muito grande, tá ligado? E gera mais interesse E eu lutei sem querer Vou botar aqui É um refrão muito bom, mano Muito bom mesmo Pô, isso me pega muito É um baixo, né Me pega muito, muito, muito Aí o lembre ele é muito nesse conceito, mano Bom, bom ver a Young Young, mano Eu não queria pesar o clima Mas, pô, ela teve uma perda muito grande recente, né Tipo, ficou até afastada por um tempo Fiquei muito preocupado de que isso interferisse A continuidade Principalmente num grupo temporário Que todo tempo perdido é muito grande, né Mas, pô, é muito bom ver ela bem Muito bom mesmo, mano Muito bom ver Não sei se vocês viram os covers da K-Con, do Kepler Ficar a recomendação Fizeram um excelente cover do Blackpink Pô, muito bom Vale a pena procurar Bom ver ela bem, mano Pô, gostei muito dessa linha da Bahia Eu gosto das linhas faladas Eu gosto dos ad-libs na música também Porque combina muito com o conceito, né Vocês curtiram o chat? Minhas partes favoritas Geralmente são os ad-libs Eu gosto Mano, que isso? Agora eu entendi o tema Falando ali, xinguei aqui no Kyojin Que isso, gente? Pô, isso aqui não é saudável não, hein Comer gente não é saudável não Esse canal é uma tentativa De fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch Então fica ligado Que a gente se esforça muito Pra que você chegue lá Tamo junto